A história de nosso estado, contada pelas personalidades que fizeram história. Memória Paranaense. Um projeto da Fundação Inepar. Um projeto da Fundação Inepar, que é o nosso convidado de hoje no programa, acompanha o Paulo Reis. Silvio, antes que ele está contando as origens da família, ele pensa que não é perto de 30 e vieram para o Brasil. Eu sou filho de húngaro. Meu baque, embora existem muitos baques no Brasil, todos os baques existem, mas eles são dirigentes alemães. O baque na Alemanha é um nome comum. Mas o meu pai era húngaro, meu pai ajudou húngaro. E ele já morava no Brasil, quando meus pais, que são alemães, minha mãe era alemã, meu avô, minha mãe, eles vieram para o Brasil mais uns 35. E vieram porque tiveram problemas políticos com o regime do Hitler e que tiveram que sair do país e acabaram vindo como imigrantes. Meus pais, desde o século passado até os anos 30, eram dois hotéis e restaurantes na Alemanha, eram pessoas bastante ricas. Meus avós, tanto é que tinham vindo até o Brasil, fazer uma visita ao Brasil em 1929. Minha avó se apaixonou pelo Brasil. Quando eles tiveram esse problema político e tiveram que fugir da Alemanha hitlerista, eles vieram para o Brasil como imigrantes. E naquela época o Hitler não permitia que o imigrante acesse nada, nem um pistão, a não ser, parece que era 40 marcos, que puderiam ser mais, porque trazer o que quisesse em termos de bens materiais. Então eles trouxeram cristais, porcelana, dessas coisas, e foi o que permitiu que eles sobrevivessem a algum período e tiveram, e compraram, logo em 36, 37, um hotel em Camboriú. Eu fui gerado em Camboriú. E como eu não tinha maternidade em Camboriú, eu acabei nascendo em Bomenal, na maternidade, em New Hampshire, que era a maternidade dos anos 50, dos anos 50, até recentemente, era um restaurante lá. E me sou bem conhecido, inclusive, em Bomenal, em 58, quase 30 anos depois, 20 anos depois de me conhecido em Bomenal, e aí eu tirei, eu sou um massivo em Santa Catarina, mas eu sou um paranaense desde os anos 40. E em 1939, nós nos mudamos para Florianópolis, em Irmã, inclusive, em Florianópolis, e com a história da guerra, os alunos que tinham vindo recentemente ao Brasil não podiam ficar em cidades litorâneas. Eu tenho que falar. É verdade, o Atlântico Sul está manifestado de navios do eixo, tanto navios italianos como navios nazistas, e havia, especialmente aqui nos Estados do Sul, a quinta coluna hitlerista, nazista, organizada. Então, havia qualquer coisa de contatos físicos ou através de luzes e espelhos com esses submarinos. E minha mãe, imagina, minha mãe que não tinha que ver com isso, mas afinal, era o meu, minha avó, minha avô, eles tiveram que sair de Florianópolis. Então, quando nos vieram, em 1940, para Curitiba, que eu me tornei em Paranaense, não é? A partir de 1940 até 1986, eu morei há um período em Paranaguá, um período em Antunina, e morei 30 anos direto em Curitiba. Foi fã, você falou muito lá em Paranaense. Foi fã, você foi perto do Atlântico. Por isso que eu me dou também no Rio de Janeiro, hoje eu estou 12 anos, eu não sabia que tinha essa irmandade astral, com o Atlântico, não é? Mas eu tive uma infância maravilhosa em Antunina, Paranaguá. Foi Antunina que, eu acho que despertou Antunina, Paranaguá, despertou minha paixão pelo cinema. Eu ia muito ao cinema. Eu lembro que eu fui educado por mulheres, minha mãe se separou do meu pai, quando eu era muito pequeno. Então, eu não tinha homem na minha casa, não. E fui educado pela minha avó, pela minha mãe, pela minha irmã, e essa educação é muito liberal. Eu lembro que a única vez que eu me fiz chorar muito na infância e na adolescência, é que minha mãe não me permitiu o cinema toda noite. Onde o Minha Paranaguá, naquela década de 40, 50, os problemas se separatórios me mexeram cada dois dias, não é? Era uma alta votatividade. Eu queria o cinema quase toda noite. Isso era, a minha mãe achava isso um absurdo. Mas eu falei que eu comecei a ser mordido pelo cinema. Embora eu não tivesse na minha cabeça nenhum projeto de ser cineasta. Mas essa proximidade do avanço, do março, isso me traz boas lembranças dentro do Minha Paranaguá. Eu fiz todos os meus, até o ginásio, fiz todos os vestidos de jibi, colecionou a fotogames. Eu gostava de jibi, fazia aquela coleção de fotogramas. E ali, nos anos 50, já em Paranaguá, foi mais anos, nos anos 50, a reunião das revistas, que é uma verdadeira, uma chantagem direto do avanço, uma revista chamada Uma Filmelândia e Cinelândia. Quem é da minha geração conhece, e até a minha geração, um pouco considerou, conheceu a revista Filmelândia e Cinelândia. Eram duas revistas que, onde você viu os grandes diretores, era um book-in-off fotográfico das produções de Hollywood, os diretores. Foi ali que, pela primeira vez na minha vida, lendo e colecionando aquelas filmelândias, e lendo e lendo, né? Porque, afinal de contas, não todos os brasileiros, nós fomos formados nos últimos 70 anos pelo cinema norte-americano. Exatamente porque o cinema é uma indústria pesada para os Estados Unidos, é uma indústria audiovisual, como nunca existiu. Nenhum país tem uma indústria audiovisual com peso nos Estados Unidos. E foi ali que, pela primeira vez, eu não me lembro exatamente ao longo, digamos, desses... Eu virei em Paranaguá de 49, mais ou menos, até 56, quando vim para Curitiba. Eu não me lembro que foi isso que um dia me perguntei, assim, como é que uma pessoa morana em Paranaguá, não é? E eu via o John Ruston, o John Foro, o Howard Ross, os grandes, a topar, uma das grandes diretores norte-americanas, sentadas em cima de golas, de furar, dando ordens. E eu dizia, como é que uma pessoa morana em Paranaguá pode ser, pode ser cineasta? Como que se faz para ser diretor de cinema? E eu era um fã do cinema da Xochada Carioca, da Xochada da Atlântida, era fã do cinema da Veracruz, que na época dos anos 50, a Veracruz, quando nasceu, assim, a moça, a caixinha, para todos esses filmes, o Veneno, eram filmes que se encuraram muito pelo país. Hoje existe essa literatura de cinema brasileiro, esse reaparçalamento do espectador, por exemplo, de descobrir o cinema brasileiro, mas o cinema brasileiro sempre foi uma delitação do espectador brasileiro. O sucesso da televisão brasileira não é uma coisa, não foi um corte. O sucesso da televisão brasileira começou com o cinema brasileiro, em 230, 40, que sempre teve muito sucesso de público, nos 50. Quando a televisão entrou, ela foi quase que uma espécie de uma extensão, um parâmetro muito, né? O sucesso da televisão brasileira, inclusive, no exterior, com a cidade já veio dois de adequidade, 50, na ideia que a gente existisse dentro do cinema brasileiro. É, o cinema, assim, é um cargo de cultura importantíssimo, porque o cinema, pela primeira vez, mais mobilizou aquele outro álbum até os anos 50, com o espectador brasileiro de comédia, ele tinha uma certa retórica, que era só quebrado pelo teatro do Luís, da Praça Tiradentes, do Rio de Janeiro, que era um, era um, era um posto de desbocados, livros, mas o teatro, vamos dizer, o teatro, um lado tradicional, ele tinha uma, ele tinha toda uma formalidade. E o cinema da chanchona carioca, que incorporava os neologismos, todas as piadas cotidianas, né? Tudo isso, isso acabou sendo incorporado pela televisão. E a televisão, ela já nasceu, quase que, assim, com uma fila prédica, não é? Do cinema brasileiro, onde o dia já era distendido, onde a temática já era voltada para a realidade brasileira, para a comédia brasileira, para o debate, não é? Isso é uma coisa que a televisão soube incorporar, e ganhou o público da época, e não parou de ganhar até hoje, não é? Quando foi sua vida para a Curitiba e saiu na Vila, você tinha em 56, quando veio para cá, com a intenção de estudar, tinha recursos definidos? Olha, quando eu vim para a Curitiba, eu, 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 eu tinha já, eu tinha uma ideia, assim, muito superficial, sobre, 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 ser diretor de cinema, eu gostava, eu sempre gostava de escrever, o roteiro dos meus 35 filmes, eu praticamente escrevi todos, com alguns eu tenho colaboradores, mas sempre gostei de escrever, tenho vários vídeos publicados e tudo, mas, na época, essa coisa não ficava muito clara, eu, 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 eu achei que um dos caminhos era jornalismo, e, eu, e, eu, e antes disso, até, eu, achei que eu poderia fazer crítica de cinema. Como eu era um cinéfilo, como os jornais não existem mais vídeos, por exemplo, porque o cinéfilo é uma raça em extinção, eu, 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 por exemplo, escrevi crítica de cinema. Eu lembro, até, da primeira crítica, era em 1957, 1958, publiquei, então, no Estado do Paraná, que era, assim, era sem fundar o Estado do Paraná, e publiquei a crítica do, do Carmen Jones, que é musical, baseado na outra Carmen de Guizet, um filme lindíssimo, o The Pranical, o Bad D'Or, de São Miguel de Junho, um filme musical maravilhoso, que, às vezes, passa nas sessões da madrugha, aí, e foi a minha primeira escrita, e crítica escrita, e aí, conheci a primeira boja, uma página literária que tinha no Estado do Paraná, e foi nesta, em uma dessas, que eu decidi que o jornalismo seria uma espécie de, digamos, era um caminho para, para, dessa vez, a minha vontade de escrever, a minha vontade de ser escritor, de ser poeta, e foi nesta que eu entrei na redação do Bouguiar do Paraná, para, que eu tentei, que eu me candidata, me candidata, para ser poeta, que era o Bouguiar do Jornal do Curitiba, um jornal do Bouguiar do Paraná, e isso não era um dos viados sociais, os viados sociais espalhados pelo país inteiro, o Viado do Paraná, um dos jornais mais nobres, mais bem acapados, que o Chateaubriand, frequentemente, vi em Curitiba, porque ali adoraram o Viado do Paraná. O Viado do Paraná, lá eu criei uma página literária, em 1959, que durou praticamente dois anos, e essa página literária, uma página assim, que foi um revê-lo de 10 anos, uma página literária que ficava entre o jornal, a revista Joaquim, lá dos anos 40, e tivemos até recentemente o Nicolau, que está nesse meio, e todo mundo hoje que escreve, todo mundo hoje que é poeta, que tem alguma importância cultural, escreveu o Diário do Paraná, é um dos três jovens, entusiastas e utópicos, e foi um movimento legal, e sim atualmente a isso, eu comecei a fazer o Diário do Diário, e comecei a trabalhar também com o Cop Desc, que era uma posição relativamente nova, surgiu nos anos 50, que agora a pessoa que organiza, então eu não sabia escrever, e depois de alguns anos fazendo o Cop Desc, um dia me foi dada uma tarefa, e fazer o título dos filmes, o título das matérias, e você sabe que eu passei alguns anos, trabalhando em dia no Panamá, e depois na Outch-O-Nafany, e a minha especialidade era fazer titros, porque tem um grande poder de síntese, e depois de, sei lá, há dez anos atrás praticamente, dois anos atrás, quando eu escrevi nos primeiros poemas, publicando os primeiros livros de poesia, eu acabei tendo um retorno daquela época, onde eu tinha que fazer um título com duas letras, em doze letras, em duas minhas com doze letras, enfim, essa síntese nasceu nessa época, que eu fiz jornalismo, eu me considero até hoje, um jornalista que faz cinema, eu tenho uma paixão muito grande, eu acho que inclusive que o cinema brasileiro, entre outras faltas que tem, com grandes manifestações da cultura brasileira, como o carnaval, a umbanda, o vídeo de boxe, talvez as maiores manifestações de massa do país, onde o cinema brasileiro não fez grandes filmes, sobre os termos sistemas, como o Fundo, ou como em primeiro plano, e o jornalismo também, eu tenho uma ideia de um dia fazer um filme, sobre a história de um jornalista, eu tenho até um roteiro ali, a fato, sobre essa minha vivência como jornalista, eu acho que a profissão de jornalista, é uma das profissões mais facilentes que tem, ela não tem rotina de Aranita, é uma coisa diferente, isso tem a ver com o cinema, o cinema também é uma coisa, é uma coisa muito fólica, onde, ao contrário do teatro, é uma coisa muito literina, tudo vai para o teatro, tudo, o público, os papéis não se concentram no lugar, o cinema, ela pensa que sai em busca, como é o jornalista, você entra em busca da notícia, isso é uma coisa que me agrada, e que corre muito com a minha própria personalidade. Então, esse trabalho de palco, o senhor está sendo bem com a nossa convidada, de hoje, o programa do Pai, para a Maranhense, que é importante. Estamos apresentando Memória Paranaense, um projeto da Fundação Inepar. Estamos apresentando Memória Paranaense, um projeto da Fundação Inepar. Semerista Um projeto da Fundação Inepar. Para isso, hoje, eu vim do primeiro do seriasta. Silvio, se você faz o duorismo, eu vou lá fazer isso de ser sério, misto da melhoria de ser só que você tinha, um ideal de ser o seriasta, uma vez, alguma coisa, melhor de Jesus. Ah, mas é o tema de ser seriasta, que não soy, não entendo, muito sabendo, poucas palavras, isso é uma coisa que foi natural durante anos, Mas eu me lembro que no final dos anos 50, quando eu comecei no jornalismo, eu, e tentando responder aquela pergunta que me veio à cabeça em Paranágua, como ser cineasta morando em Paranágua, a minha pergunta veio a Curitiba, quando eu comecei a ter uma conhecimento, e Curitiba sempre tinha sido assim, um lugar onde muitos projetos cinematográficos foram libertados, uma cidade, talvez a capital brasileira, com o maior número de projetos que vemos, de ficção libertados. Então, eu era uma cidade com o cinema virtuoso, o cinema não era inexistente, inclusive isso que eu vi nos anos 60, um ensaio sobre o cinema Paranágua, que se chama o cinema de Paranágua, que é uma interrogação, porque eu fiz um levantamento de todos esses projetos, desde os anos 30, que se cantou fazer um filme de ficção em Curitiba e nunca ia ser terminado, se chegou a levantar dinheiro com o popular, se chegou a afirmar ação do filme na Câmara, e se já está fazendo filme de ficção, a gente não existia, foi. E nesta final dos anos 50, a nossa resposta veio por um resgate, sem quem me dá conta, de que eu queria que eu estourasse mesmo. E hoje, se eu me perguntasse, não, que eu sei para dar um sinestre, eu diria que, quem sabe você possa ir para uma escola de São Paulo, na ECA, na USP, você possa ir para a Universidade Fluminense, você possa assistir alguns workshops que se fazem, uns festivais, e serão interessantes desses filmes, mas a Universidade Fluminense é uma coisa que você aprende na conversa. E, de repente, eu me dei conta que o Vinícius de Moraes, inclusive, eu sou amigo, conhecido da filha de Vinícius de Moraes, que é uma sinasta, a Suzana de Moraes, mas eu nunca falei isso para ela, inclusive, e o Vinícius de Moraes, nos anos 40, era crítica a sinal, porque o Vinícius de Moraes, eu tinha uma carreira diplomática. E eu pensei comigo que, naquela época, a carreira de diplomata era a minha profissão mais livre, e foi só uma vez no público. Então, eu tive uma ideia, uma ideia de jovem, que são as ideias mais fortes, que você tem a lua da vida, são as ideias de jovem, que você tem que manter as suas ideias, mas melhoras vivas, né? E eu me dei conta de que, por que eu não ia estudar para ser diplomata? Eu teria um salário legal, legal para o exterior, mas não mais nada que fosse para ter um cigarro, ou para a lomba, e a gente vai levar tudo pra carência, não é? Eu me explicava o que não acontece com ele, mas isso que é um bacana ser jovem, né? Então, eu comecei e estubei, e eu acho que eu lancei a minha pega fundamental, de todas as minhas conhecimentos e de línguas. Eu sei falar em nome de casa, mas eu aprendi inglês, francês, enfim, porque eu quis mobilizar o Instituto Rio Branco. E cheguei a fazer duas vezes o Instituto do Larco, o Instituto do Rio Branco, com acessório, e foi nessa época o Instituto do Rio Branco, sempre foi um dos vícios graus mais difíceis do país. E foi nessa que eu imaginava que eu tinha essa ilusão de que eu pudesse ir para o estado de igreja. Mas aí eu falo na minha opinião que o acaso sempre, no momento que o acaso bate na sua cabeça, errou-me nesse momento, você acha que foi uma coisa ruim. Mas o acaso foi ótimo, porque eu acabei ficando em Curitiba, quer dizer, a segunda vez que eu tive um problema, inclusive, jurídico, nesse exame do Itamarini, e me desgostei, e eu resolvi ler foto pelo jornalismo, e foto na crítica cinematográfica, e foi a foto ao longo de 62, 63, e resolvi sair da contemplação. Fui fundador do Curitiba do Paraná, primeiro filme que seguiu filmes brasileiros aqui, a gente discutia filme brasileiro, eu trouxe para o livro, só os filmes para cá, pra gente discutir filme brasileiro, e que eu me dei conta que era preciso fazer. E foi quando eu fiz, pela primeira vez, um pequeno filme chamado As Moradas, em 62 horas, eu era jornalista, profissional, eu tirava meu dinheiro da minha profissão, e fiz esse filme que começou com o crítico da última hora, o Francisco Beto Vaneto, e um fotógrafo, o José Santoro, mas esse treino, nesses anos, eu, 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 meu grupo, e depois quando eu corro, eu teria o seu lance maior, e também, na Guerra dos Pelagens, e a gente organizou um pequeno grupo, e esse grupo acabou, ao longo do péscuro, se desmobilizando, e eu, em 64, terminei, sozinho, montando filme na minha casa, das madrugas, eu acabei montando As Moradas, meu primeiro filme, um pequeno filme de nove minutos, mostrando como era uma coisa muito simples, como que o pobre mora e mora, mora e mora e mora, e como que o rico mora e mora bem. Trazendo em contato com os maus sonheiros, que os maus sonheiros de Curitiba, que a Curitiba tem grandes maus sonheiros, era um mundo amplo para eles, e os paracetes encontro-se em todos estes vídeos que eles já registram, mas termos indicação que não faz enxergar, eu não sei, que a participação de nao, e a gente ser o tristinho, tinha o livro, nessa época a nossa avaliação, no nosso avaliação em outros anos, que foi nessa vídeo, só nos anos 60, mas com essa corregora, eu passei, mas o Brasil é relevante no meu indivíduo que os meus fãs da Rivela careira, isso nos anos 70. Eu sou um menino, eu tenho um cineasta perdoado em várias faixas, inclusive dentro do cinema novo, várias pessoas, as patrinhas delas, eu fui muito patrulhado, eu não sou patrulhado, porque eu tenho uma posição muito independente, o meu cinema é totalmente desideologizado, eu não procuro fundar verdade nenhuma, isso incomoda as pessoas, mas os anos 60 eu cheguei a ser fevereiro de trabalho na ação popular, porque eu me lembro de que eu cheguei a ser acalado, assim, em reuniões de célula, de que eu estava me preparando para fazer o lance maior, eu estava capaz de filmar o lance maior, em 1868 eu fiz o lance maior, as pessoas me acalhando, porque o cinema era uma coisa pequena burguesa, que o cinema estava servido do capitalismo, e eu acho que sabe, foi uma época, eu sofri muito, né, porque eu me achava um cara que estava fugindo da revolução, né, e aí me deu um determinado momento, me dei conta de que eu, afinal, não era como revolucionário assim, né, e que eu acho que era mais importante a poesia, e eu ajustei mais o que era um projeto, então estava certo, com todos aqueles revolucionários que estavam ali me acalhando, e me apontando bem, porque eu era um pequeno burguês, interessado em cinema, em poesia, mas eles não todos são leicos, advogados, são médicos, são grandes hospitais, eu estou encontrando, assim, e vejo que eu tenho uma única patrulha, não sou assistente, assim, de filhos, né, um goleiro morrido, porque sou uma pessoa que não pega atrás dos sonhos, eu morro dos meus sonhos, porque eu tenho al menos uma cabalheira e não lago, então eu tenho isso, eu vou ficar na minha vítima, na minha vítima, não foi padrão dos acessinhos, não foi um bocado por isso, então, eu não ofereci meus acessinhos desse marker, eu sou quando eu sou de69, amada de 70, eu me custei muito, caro, esse patrulhee que me custou caro, Mas isso é um ponto de leva da minha obra, sabe? A minha obra não tem essa coisa da pedra, essa coisa da pedra, de eu não forçando, eu reforço as minhas ideias, que eu coloco os fundos de uma cadeira de força, para que eu vejo alguma coisa, não é o contrário, eu levo meus fundos abertos para o espectador, eu me desenrolo aqui lá. Sim, mas você vê que eu descarto os outros estantativos, eu tenho que fazer psicologia, eu fico 3 anos, eu tenho que fazer as funções cursando e também também, eu fiz isso, eu tenho que fazer o que eu tenho, o que é o senhor? Na verdade eu fui profissional do cursinho na Branca, é um cursinho famoso aqui em Curitiba, muitos advogados, muitos profissionais, foram meus alunos, eu na aula do português e dava aula de literatura brasileira e português, e na general aula de inglês, francês, se não me engano. Eu estudei inglês, francês, tenho um curso na minha chegada, depois eu nasci, enfim, e isso foi um período muito bom, porque eu me preparo para fazer um trabalho de Branca, isso foi um trabalho de idioma, e esse foi um trabalho de cultura importante, como se eu tivesse feito na própria escola, e foi um momento também, assim, não vai lá na outra, assim, não antes de... Então, para entender, é só um tempo que eu não estou aprendendo, e também não estou aprendendo, porque eu estou aprendendo, porque eu estou aprendendo, e até, eu não vivo aquelas primeiras apresentações, tendo outros. Mas essa época eu não era lá na verdade, eu também estava lá na verdade, eu também estava lá na verdade, com os supermóritos literais, que se chamava Lênios e Artes, foi inaugurado em 60... em 60, 60... em 1960, na verdade, a TV Branca, que era uma TV que vinha, imagina, naquela época, o Império dos Associados, era equivalente, na... 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 os associados dominavam o país, E nessa época, eu acabei, eu acho que foi ali, pela primeira vez que eu comecei a tomar um contato mais direto, com a audiência, eu acabei de fingir, ele teve... várias... tem peças, tem... tem... essas coisas todas, que me dava muito prazer, é... de trabalhar ali naquela... naquele... nos primórios da televisão, que era uma coisa muito improvisada, mas era muito instigante, mas trabalhei alguns meses, assim, fui... houve uma cara que... dentro do... do... dessa televisão, que... na época, os donos, os estressos, a família estressa, me pagam ali, ganha, a gente tinha... eu tinha no salário do jornal, mas... os... os funcionários, os... pessoas que trabalhavam na televisão, iam pedir dinheiro a noite, pra ir pra casa, pra tomar uma sopa, nós fizemos uma grande bebe lá, e essa bebe, acabei sendo... demitido, lanchada pelo desenho, como acabei, reclaminava o PRP mesmo, tem uma igreja famosa aí, que foi o rosto de lá, e eu não sei nem o caso de agora, ninguém fala neles, mas deixa eu dizer, é... o fato é que foi feita, tanto a vitória do Panamá, como a televisão, e o meu tratamento foi admitido na última hora, onde, durante dois anos, tive uma coluna chamada por Detrás da Cortina, e... nesta época também, começou a fazer cartas de cinema no estado do Panamá, e criei aquela coluna que é uma coluna que fez muito sucesso nos anos 60, e... isso que eu fazia e eu já assinava o primeiro dia, mas eu subia trabalhar numa época, durante meses, entre os jornais, mas eu tinha... através do meu exagero, aqui, de jornalismo do Panamá, até lá, e eu fazia crítica de cinema mediária, é uma coisa que fascinava, como eu disse, o jornalismo é uma coisa que sempre me atraiu muito. Começou a trabalhar, então, isso é um sinestras cívico, que eu não escolhi a gente porque eu não tenho isso que foi importante. Estamos apresentando Memória Paranaense, um projeto da Fundação Inepar. Estamos apresentando Memória Paranaense, um projeto da Fundação Inepar. Marc S. O programa Memória Paranaense é a estrutura das ideias que a gente gosta de ser restaurante. A sua empresa está emlotado sendo eleiversa sendo que, um transtumente de forma de virar e garantizar o terá um projeto em 이렇게. E aqui, o fundo da Fundação Inepar é um projeto de transformação em torno Porque o Sinal da Lança, ele tem vários nomes muito importantes, mas eu vejo o artista do Ofo, autor do Partido Primeira, ele passa por vários outros cineastas, como o Vladimir Gosa, que pra mim é o maior cineasta que o Panamá já tem em todos os três, mas ele tem um grande juízo e tem 20 coisas de cinema. O Sinal da Lança foi feito, por exemplo, no Ombro dos Anselmo, em Plata Rio, mas ele tem vários materiais desses cineastas, do próprio Vladimir Gosa, que não é o José, mas que tem filmes sobre os polacos, que é muito rompente sobre os polacos, enfim. E mais de 1968, quando havia um discreto topeira, era uma coisa absurda, mas que havia uma grande credibilidade por ter sido que era jornalista e um pouquinho tinha feito clássico de cinema durante anos, e aí resolvi, depois de fazer várias coisas pedais, o que eu queria fazer no primeiro ano, e nessa época o André Fentão também tem a maior edição de amor, de cinema novo, então ele não tem feito, digamos, tanto sucesso no público, mas ele fez um grande sucesso de mídia, e eu tinha uma normalização, uma respeitabilidade muito grande, um grande brilhante muito grande, porque, pela primeira vez em fazer um cinema, eu acho estranho, ou seja, quando se fala, que é a maior tomada do cinema brasileiro, agora, nesses vídeos dos dois anos, ainda também na certa maior tomada do filmão, deixando o filme assado pelo cinema novo, e a maior do cinema novo, é um cinema, um cinema tópico, é um cinema, preocupado com a realidade brasileira, mas, às vezes, o cinema não é longe, mas é um cinema, é um cinema importante, é uma espécie de semana, e eu acho que eu quero dividir o Brasil, e traz ela para os anos 60, para os anos 70, para os anos 70, como é assim que a gente tem sequência? Então, o cinema brasileiro, é, quando eu tenho um cinema mais após esse curso, eu sou o professor Palmeiras, o cinema brasileiro, eu não sou o cinema brasileiro, nunca, sempre o cinema brasileiro, ele, quando ele ajou, as palmas aí, os temas, que vão ao longo pra cima, Mas, às vezes, São Paulo está muito muito mais. O exemplo que se foi de que o cinema brasileiro terminava no relatório de São Paulo, o que devia para a mar de São Paulo? Porque no Sul não existia nada. No Sul também teve um cinema muito importante. Nesses anos 60, quando eu também não havia 100 anos de trabalho, a partir dos pesquisadores, pelo menos, eu me contestava, fiz um livro grande sobre a imigração e a aparatização dos nazistas do Sul, e eu comecei a fazer uma espécie de mapeamento muito parlamentar sobre o Sul. E eu disse, mas, eu vi no caso que eu vi no livro de um jornalista, que era o Oscar Matovopini, que, ali na época, jornalista, que entrou em Coreca, o nosso padrão. Nós fizemos um grupário que a gente se colocou a quase doito biográficamente. Nós colocamos o monofono de uma ideia de 1968 em tela, como ele foi feito e foi extraído, para outro símbolo. Eu tinha uma ideia do filme que teve problemas de assessor, quase que ele foi liderado. Eu tinha uma ideia do filme, porque o filme tem um verso, e é uma modalidade que ele tem, assim, assim, pelo frecordemente nas trilhas pela assinatura, as redes abertas. O lance-maio tem uma coisa que eu penso que, várias vezes eu não sabia, é o tomo aquele verso que o lance-maio tem. E o lance-maio é uma coisa que acontece por isso, certo? Mas eu comecei a me preocupar com o som. Eu vi que, no mesmo tempo, eu não vivi a história de ser nacional. O filme teve um sucesso absoluto. Não teve uma repropriação inteira, mas duas pessoas, e na raça do lance-maio é melhor o filme. O som não teve sucesso no meio de anel, porque, no dia da nossa vida do filme, foi o dia que foi instituído o átomo, o átomo, o átomo, o átomo, o átomo, o átomo, e que os jornais foram apreendidos, foi uma coisa que levou a ler as pessoas se escondendo, as ruas em massa. Fora a pena que ele era um filme não é do átomo, porque havia um clima muito ruim. Fora desse o filme que é um maior sucesso, porque esse filme então visceu os co-sostos, os co-predidores da lança-maio, que era o filme, e depois o filme já estava filmado. E eles foram os co-predidores do padrão dos Polácios, que fizemos em 1950, na altura de São Catarina, na região do Caçador, que era o resgat do... deste chamado Cabal do Sul Sul. Lógico que é o pão do estado, e é um dos temas proscários do estado do Senhor Brasil. É um dos temas proscários do estado do Brasil. É um dos temas proscários do estado do Brasil. É um dos temas proscários do estado do Brasil, e um dos temas proscários do estado do país. E um dos temas proscários sem nenhuma palimitação, sem nenhum. Eu comecei a me interessar muito pela história do Brasil. Eu não vou dizer que eu tenha sido um bom homem, mas eu não vou dizer que me interessar mais pelo parceiro. Eu penso que eu ganho com o parceiro de uma demônica semelhante presente, sabe? O parceiro me diz aqui mesmo, esta lenda linda do jogo e a voz é um outro país, três coisas são diferentes. É preciso ir lá para o parceiro... Como eu não tenho o pai do parceiro, muitas vezes você tem a impressão que eu não tenho o maior preço de você. É como não é o fogo e o sequenço. O trabalho... Eu acho sempre que essa exaltiência para o parceiro, que é um dia horático, para você forçar coisas que ficaram escondidas. Então, isto não foi um problema. Então, não era mais uma memória. Mas tem essa pússola que tem que ser achado na brecha. Então, quando eu já me aborriu, eu fiz em todas as grandes gráficas que já me aborriu, eu acho que as regras são tratadas sobre a nossa vida, que já me aborriu, eu 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 já me aborriu, porque eu já me aborriu, tipo, Gluteu, desperation, Sele a Cisle, o Senhor Flow, Chile, a Cisle, o MarcontEi só, mas ap是的, factamente outros processos para preencher a fogueira, o patrocínio de boge, e eu assim tínhamos que eu preparei antes de seiar o ano pior do dia, trouvei essa história. Sim, eu fiz uma uma us tới de NCS Entertainment com meus homens? Exat, digamos assim. Mesmo eu tents com os meus particulares que eu tinha visto destruíri muita ficção, e juntei essa história com uma cidade que eu quero visto no fome, possivelmente a de Parabá e Santa Catarina uma época disso mais foi feita aqui em Curitiba e uma outra quarta em Bruna, não mas foi uma década de sucesso muito grande, foi um filme, talvez, que não eu já em 1951 eu adicionava o atraso de 2016 a 5ª selecionado por cima do Danilo que foi o representante oficial, e em 1956 eu fui a selecionada por ele também selecionado para representar o Brasil do Fome em 1976 e esse filme foi o filme que me nasceu, Nacional Internacional, bem sem dúvida com o Aleluia Grande eu levantei quase 20 prendes nacionalzinho internacional foi o filme mais premiado dos anos 70 é um filme que realmente é um filme que hoje a minha carreira não tem mais desde aquela época que hoje eu canto assim, que o filme estou no meu 36º filme fazendo, estou preparando um outro, quer dizer, o amor foi assim é um desenho de obras, digamos assim, sabe? porque além também existe o ensino de todas as minhas preocupações cinematográficas além do que eu tenho toda a minha cultura cinematográfica, toda a minha um filme voltado para o diálogo, eu tenho sempre um instinto muito ao diálogo eu acho que o diálogo, além da comunicação, o diálogo não é um vídeo dramático eu não tenho tanto de acima como um vídeo dramático, não é só com toda essa ação mas é o próprio diálogo como um vídeo dramático, isso tem vários que nos lê e eu penso nos nossos documentários, eu acho que uma entrevista bem feita, uma entrevista bem grande barata, bem editada, então, do real dramático, incrível é um bom vídeo que eu tenho que fazer um pouco mais e crescer a pergunta que eu tenho que ter os dois dos meus personagens que escreveu a ser que eles fez no filme, o que eu falei isso e o que eu tenho que fazer, as minhas mudanças, as minhas mudanças, as minhas mudanças e as minhas mudanças, as minhas mudanças, as minhas mudanças Eu acho que também que o longa-favés, as minhas mudanças, os jornais reclamam em mais de 60 caras, em mais de 30, talvez, longa-favés de muitas injustiças que usavam pelo fato das minhas mudanças europeias e por iluminação de muitas violências verbais mas o longa-favés tem um grau de sucesso em público O longa-favés tem um ponto de colônia fantástico dessas 60 caras que foram no vídeo dos jornais E nós entrevistas dadas para as pessoas que se sentiram infertíveis, e não todas se sentiram infertíveis. Lembrando que tem vários programas ao vivo, em televisão e em ritmo, onde havia uma interatividade e um monte de paciência. Não só de um treinamento, 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 de um treinamento. E, na verdade, aquele filme é um filme modesto em relação à violência que ele sofreu na Itália, de um dos animais, de um banquete da violência que se fria, de um sexo nazista, mas junto aos aliados, junto aos ingleses. E não tem um treinamento que eu dei para o jornal. Eu disse, não tem um treinamento, não tem um treinamento, não tem um treinamento. E eu dei a sua cabeça para a polêmia da história, esse meu ponto de olho. Aliás, em todos os meus filmes que também dizem para a história. Porque eu não vou... Eu tô com um treinamento, mas você não está medita. Então, se eu não dizer, eu vou fazer um treinamento, eu vou escrever uma matéria para criar um treinamento, eu vou fazer... Não existe uma polêmia, ela acontece com um treinamento. E ela acontece, isso é bom, não tem um treinamento. Às vezes você pensa que você faz uma coisa, um certo de simbidária, e quer bater a arma por um indivíduo. E, no entanto, não crie. Mas é uma coisa mais simples, e é um treinamento. Então, eu não sei, não é a mesma. Bom, eu quero ser uma figura dele, que é uma ótima coisa no filme. Isso eu uso, como eu não fumo muito visto, muito alugado, nas rotaturas. Foi bom que eu não estava me dar empreendia a cara, que era o clipe das três mil. E eu já percebi que dezenas mudadas aos jovens, sobre o grande público dos jovens, sobre os espelhos, com aquelas... Porque todas aquelas denúncias, e toda aquela irmã, e aquele amor negro, e toda aquela irmã de jovens, e aquela irmã foi tirada na tecla, na própria estante, com baseiras de quatrocentos livros que eu li, narrar ali, e atravessamos os livros. E, no entanto, as informações foram de sons, as ironias, e as... E, no entanto, as recensões foram de três mil, mas que os marcos que eles tinham escreveu. Eu não era pra cima, eu tinha cinco anos. Nunca fui pra cima. E eu tenho as ideias que foram desde o bares, que eu... E, no entanto, agora que eu tenho feito pesquisa na Europa, nos Estados Unidos, e, no entanto, ela foi ligado por graça de famílias em bares, com a New Orleans do Brasil, e trouxe vacinas de bares que estavam... E, sobre os nossos combadores, eles são os indígenas, e que as mulheres, as pequenas, e também os trabalhadores, as americanas, e a única... A bancada é a aberturação, então, as cidadãs, não? E, no entanto, a aberturação é a aberturação, que eles são os nossos irmãos, e não se superam os nossos combadores. E isso é fácil como abrir a lei, por exemplo. Eu lembro que a gente não tem que fazer assistência. Não, a gente não tem que fazer assistência, não. E as áreas em Brasil são do sininho, então, no entanto, a gente, porque... Não é o que eles têm que seguir assistindo, porque, no entanto, eles têm uma aberturação das Brasileiras que nunca o exército se interessou em resgatar. Ele é um dos nossos brasileiros. E é um filme que tem uma indignação, porque, assim, é... É um questionário que é... É uma indignação. O filme é uma indignação sobre como morreram, estabilamente aqueles quase 15 brasileiros. Nós, as indignações, dependendo a última foto do mundo. Então, a gente tem que fazer isso aqui. Mas não tem que fazer isso que existe assim. Então, a gente tem que fazer isso. Estamos apresentando... Memória Paranaense. Um projeto da Fundação Inepar. Estamos apresentando... Memória Paranaense. Um projeto da Fundação Inepar. Melória Paranaense. Eu vi hoje o делеista Cílva. Cílva, depois de uma fase televisiva, foram os documentários para a televisão. Principalmente o Globo Repórter, que naquela época era feito em filme. É... Eu fiz, no final dos anos 70, nos anos 80, quando o Globo Repórter admetia projetos que vinha de fora. Depois, a partir do ano de 280, o Globo Repórter começou a ser feito dentro da própria Globo. Eu fiz vários documentários. Mas, nesses últimos 20 e poucos anos, eu fiz vários documentários de longa-metragem. E três delas, inclusive, exclusivamente baseados com material de arquivo, que é o Revolução de 30. São duas horas de material de arquivo. Eu resgatei imagens até da Revolução de 30, inclusive usando as imagens, pela primeira vez, nacionalmente, as imagens de João Batista Grôfia, do Pátria Redimida. Depois, eu fiz o Rádio Oliveira, que é exclusivamente com a imagem de arquivo. São 70 minutos de imagens sobre o Brasil na Segunda Guerra Mundial. Imagens inéditas, a maioria inédita. E agora, em 1995, e o filme que foi lançado em 1996 e 1997, eu fiz o Índio Brasil, porque são mais de 100 trechos de filmes onde o personagem... É de como que o cinema tem visto e ouvido o Índio Brasileiro desde quando ele foi filmado pela primeira vez, em 1912. Esse que é o mote do Índio do Brasil. Mas, além da década de 80 e 90, eu fiz esses lomas, vários lomas, diz o Guerra do Brasil, que também tem material de arquivo, mas ele foi filmado no Paraguai, sobre a Guerra do Paraguai, que também criou uma grande polêmica. Pela primeira vez, eu mostro que aquela foi uma guerra genocida, onde foi uma espécie de vietnã brasileira, que a gente foi lá para distorçar um povo, e, ao mesmo tempo, eu faço uma crítica muito acerva à ditadura do Solano Lopes, mostrando que, afinal de contas, as duas partes, então, na guerra, quem perde sempre é a verdade. E esse é, digamos assim, o modo, a chave do filme, de que na guerra, quem perde sempre é a verdade. E o que eu tenho feito nesses últimos tempos, e ainda fiz agora, em 95, 96, o documentário para a televisão alemã, sobre o Stefan Zweig, eu tenho investido no que eu tenho chamado de antidocumentário, que tem a ser um documentário que tem três pontos-chave. O primeiro, eu estou eliminando o narrador dos filmes. Esse é o narrador, aquela pessoa, aquela voz que contou os espectadores. É como se eu não acreditasse nas minhas imagens, ou precisasse levar o espectador como quem leva uma criança pelas mãos. Quer dizer, eu acredito nas minhas imagens, e acho que o espectador é sempre mais esperto que o filme e o diretor juntos. Quer dizer, eu gosto de levar, ou de facilitar, usando cenologias para o espectador, ou de telofacilitar. Os meus filmes são filmes que exigem do espectador. Eu acho que essa coisa é fácil, essa coisa difícil de gestão, não é a minha praia. E o outro ponto-chave desse antidocumentário, e que eu sou o único que faz isso no Brasil, é que eu faço o cinema desses ideologizados. Quer dizer, em momento algum, eu sou um filme de verdade alguma. O filme termina, e o espectador tem uma impressão. E agora, o que que... E agora? Agora é você. Eu falei duas horas, uma hora e meia, na tela. Agora, quem tem que decidir sobre esse volume de informações e de verdades explícitas, agora é você quem decide. Quer dizer, esse caráter desidiologizado, que me tornou, ao longo desses últimos 20 anos, até um cineasta imperdoável, tenho sido patrulhado, tenho muitas vezes sido excluído da própria história do cinema brasileiro. Eu sinto essa exclusão. Eu sinto essa exclusão, muitas vezes aqui em Curitiba também. Mas eu não tenho importância, porque a minha obra, o nosso fundo são melhores do que eu. Eu tenho isso como um ponto de honra, que os meus fundos são melhores do que eu. E o terceiro ponto, que eu acho que caracteriza esse meu antideocumentário, é que eu não faço a geografia. Ou seja, eu não faço biografia de santo. Não é santo pra mim. Quer dizer, eu acho que não existe nenhuma pessoa santa. Nem as nossas mães. Então, eu acho que isso é importante para você levar, especialmente para os jogos, para o público novo, você leva a todas as vertentes da verdade. Você leva a todas as vertentes da mentira. Eu misturo documentário e ficção. Eu faço o chamado Docodrama, misturando documentário e ficção. Onde a ficção não dá conta e o documentário dá conta. Onde o documentário não dá conta, o imaginário da ficção dá conta. Esses pontos que têm caracterizado nos documentários nesses últimos 20 anos. Isso é um sistema importante que eu consegui fazer cinema fora do chamado eixo em São Paulo. Ter o cinema do sul que você começou e é uma das poucas expressões. Olha, eu sou muito impresso de educar, impresso muito chato. Ao longo dos anos 80, eu já vinha sentindo isso. Eu creio que eu me mudei para o Rio de Janeiro, porque hoje os projetos não são mais apenas nacionais, os projetos são internacionais. Eu mesmo tenho dois projetos internacionais para realizar. Eu estou com a minha agenda cheia até o ano de 2001. Eu estou, no momento, acabando de formatar o documentário que eu comecei, um ano atrás. Que chama-se V.A. de Curitiba. Um filme sobre muito pessoal, feito com o recurso do incentivo fiscal do município. Um filme autobiográfico. Eu e em Curitiba durante 30 anos. E Curitiba e em mim durante 30 anos. É um filme que faz um diário com o passado de Curitiba. Curitiba, talvez fora do eixo de São Paulo, seja uma das cidades. Talvez seja a capital que mais filmou. Curitiba tem um grande acervo cinematográfico. Agora com a inauguração da nova casa da Cinemateca de Curitiba. Aliás, a Cinemateca de Curitiba nasceu na minha casa. Foi o primeiro que roubei e fez uma apropriação pérdida do grande cineasta João Batista Groff, na época em que ele ainda estava vivo. E meses depois da morte dele, estourou, estouraram 50, pegaram fotos 50 anos da história do Paraná. E aí, anos antes, 2, 3 anos antes, ele conseguiu levar, entre aspas, vários trechos do Pátria Redimida. E com esses trechos do Pátria Redimida, foi que se iniciou a Cinemateca de Curitiba, então, a Cinemateca do Museu de Duviar. Foi ali que se inaugurou com esses trechos, e o filho do João Batista Groff veio aqui, um trecho do Pátria Redimida, já ouviu esses trechos de todos, e sempre também o Pátria Redimida, que existe a cópia hoje, que é a cópia, digamos assim, a cópia que nasceu, nasceu do mundo da Cinemateca de Curitiba. Você vai me ensinar duas palavras aí, se considerar a eficiência, e o que eu valorizei aquilo que vem de fora? A Curitiba, eu falo de cá, Curitiba é muito relevante com os estrangeiros, com as pessoas que vêm de fora. Curitiba é... a gente que é curitibano, quando eu estou em Santa Catarina e os meus filhos fazem sucesso, eu sou um cineasta catarinense. E quando eu sou criticado, porque afinal de contas a crítica e o elogio fazem parte, são as faces da mesma moeda, e eu sou cineasta paranése. E isso acontece aqui também. Quando eu sou criticado, eu sou cineasta catarinense. E quando eu sou o jato, sou cineasta paranése. Mas eu acho que a Curitiba tem uma... é uma das coisas... a autofagia de Curitiba, essa coisa... isso não é que se coloca sempre como um ponto, um pilar do pensamento, do imaginário cotubano. Eu acho que isso não é uma coisa universal, sabe? Essa autofagia. O que eu acho que é uma coisa que é muito característica de Curitiba é a madrastice de Curitiba. Curitiba é uma cidade muito madrasta. Ela gosta com os seus políticos, é uma gosta com os seus artistas, com os seus criadores. Curitiba é uma cidade que... ela não suporta o sucesso das pessoas, sabe? Ela... você vai em outros espaços, você vai na Bahia mesmo, você vai no Rio Grande do Sul da Bahia, você vai no Rio Grande do Sul, Paulo, há um momento, assim, muito pelos filhos, pelos criadores. Até as suas redes políticas, sejam cientistas, cineastas, escritores, poetas, atores. Há um... isso é um livro, as pessoas que creem a partir desse... Curitiba tem um dado madrasto, assim, uma coisa... Essa bagastice de Curitiba é uma coisa muito peculiar da cidade. Eu acho que Curitiba tem grandes poetas, Curitiba tem grandes escritores, Curitiba tem jovens cineastas de grande talento. Curitiba é uma das cidades, talvez a cidade brasileira, que tenha mais jovens cineastas premiados. Curitiba é uma cidade que tem muitos jovens cineastas com arremetrajistas premiados. Curitiba não é nada em conta em Curitiba. Então, quando vem alguém de fora, qualquer coisa que venha de fora, Curitiba se côniva reverente. Curitiba não é tão autostímica. Você procura fazer uma autostímica, quase que é como um marketing da cidade. Mas a cidade não sente essa autostímica. Que furios? Negativamente a gente não pega a impressão, porque a gente faz uma constatação que o país se democratizou, e a gente não pega a sensação, mas não está agora, mas o slogan começa a ter um voto novo. O que é mais que você tem? É uma promovência, Julia. Nunca teve nas suas mãos tantos recursos para fazer isso. Isso é só uma verdade. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que esses recursos, como eles estão olhando, são recursos de incentivos fiscais, de anúncio fiscal, eles não são mais nem empresários, eles não são mais, não são do governo, mas são dinheiro público. Eu vejo que o que está se criando no Brasil é um cinema que acaba se preocupando, única e exclusivamente, com o sucesso do público dos filmes. Eu acho que o público faz parte do espetáculo, como a crítica faz parte do espetáculo. Mas isso, ao mesmo tempo, eu penso que está emmasculando, de uma certa forma, o cinema brasileiro. esse bom que está havendo, são raros os filmes que têm uma pegada, que se remonta, digamos, ao cinema novo, que se remonta ao cinema dos anos 50. O que eu acho que essa essência de mim, talvez, esteja fazendo com que se produzem no país um cinema muito conservador, um cinema sem inquietação, um cinema sem nenhuma pesquisa de linguagem. e eu defendo um cinema torto. E hoje, a única forma do Brasil se afirmar, tudo o que o Brasil se afirmou hoje, até hoje, mundialmente, é uma diretória, aquela coisa absolutamente nossa, original e torta. Eu acho que isso que dá a nossa identidade. Pensar que você tem os tantos filmes, e principalmente os documentos, que até hoje, que é muito de rapaz, e é um dos mais importantes sérios, que você e eles vão mais... a relação ao que você tem, desse trabalho apresentado. Olha, é difícil, um filme é sempre como um filho, você acaba não conseguindo destacar, mas, infelizmente, não é original isso, mas eu gosto dos próximos filmes, os filmes que eu não fiz ainda, porque é difícil, o filme da mente, e não mente, na verdade, mas o filme da mente não existe, ele precisa ser feito. E entre o filme da mente, e o filme da tela, há uma distância muito grande. Eu acho que esse desafio, esse êxito que você cobra permanentemente, isso é uma coisa que me fascina. Eu quero olhar, eu olho para trás, e vejo que tem uma pequena obra, que tem uma consistência, que não é adaptada, nunca fiz a geografia, nunca faço um que ser vivente. Agora, se os filmes são bons ou ruins, eu acho que, até os elogios que a gente recebe hoje, os meus 56 prêmios, até eles eu coloco sob suspeita. Às vezes, uma crítica bem feita, que é muito mais legal para mim, do que, às vezes, um elogio. Acho que o elogio e a crítica, é uma coisa que só a posteridade, pode analisar o valor da obra da vida. O que pode ser analisado hoje, é a competência. Isso é um ponto de honra para mim, eu odeio a miséria tecnológica, meus filmes, tem uma alta competência técnica, isso mesmo nasceu com a sociedade industrial, e com a luz elétrica, portanto, você tem que levar uma ideia, você tem que levar ela na melhor forma possível. O banheiro do filme norte-americano, sempre tem uma qualidade máxima. Acho que esse é um ponto que a gente aprendeu do cinema norte-americano, é de que você tem que ser sempre qualidade do cinema, para que você possa pensar a poesia de uma imagem, quanto a ter uma alta qualificação técnica. E isso é uma coisa que eu sempre me preocupei. Quando você foi para a televisão, com a participação do mundo, em português, por vários trabalhos realizados, para alguns reportes, de uma reação, um preconceito, de arrastar na televisão, a reação da televisão. É que, no momento, tinha um nível muito claro de hoje, e até havia essa análise, e essa análise da televisão, volta sempre com essa inovação, com a publicação da televisão, os canais segmentados, volta sempre com o recado de portão, e até estimulados para o que produz. Só dívida aí. Você sabe que o documentário, que sempre foi uma espécie firme e injetado, a própria crítica e a própria mídia, tem um certo preconceito. Tinha hoje, está diminuindo esse preconceito, um certo preconceito quanto o documentário. Eu sei isso porque, nos últimos 20 anos, eu tenho feito documentários. Embora eu tenha uma boa produção com o meu trabalho, eu sinto que os fãs são guardados para que eles possam fazer existir um documentário. Com as televisões por assinatura, essa segmentação inteira, o que está acontecendo? Pela primeira vez, o documentário entrou na corrente sanguínea do tal espectador. É impressionante o documentário. Então, eu vejo, recentemente, estive exibindo vários, quase dois fundos pela TV Educativa de São Paulo, que foram retransmitidos aqui. Toco os meus filmes no canal Brasil, que vai ser inaugurado agora em breve. Estoco os meus filmes em muito chão. Eu vejo a reação do público para os documentários. Há uma... Há uma... Hoje, o público de cinema não representa 10, 20% no máximo do retorno de um filme. Hoje, o grande público está nas televisões e no vídeo. Se você gostar dos anos lá no Rio de Janeiro, depois de tanto tempo, o Partido Brasil Municipal, a vida foi o tipo principal do dia, e fazer até um filme sobre o Curitiba, nesses sete minutos, dando para o retorno de um time, e a universidade paga um pouco, não importa mais os conhecidos. Não. A gente encontra todo mundo, né? Não. Meus filhos são curitibãs, foram gerentes no Rio de Janeiro, mas nasceram aqui. Minha mulher é curitibana, a mãe, minha companheira de trabalho e tudo. Não. Eu gosto de Curitiba. Aqui é uma cidade em que todo mundo tem essa... Sabe da qualidade de vida da cidade e do lado. Mas a Curitiba tem o outro lado perverso dela, né? E isso que eu acho que, muitas vezes, desmanaliza esse lado positivo da cidade. É como se fosse um cancro, um câncer, condolendo essa coisa dela, da qualidade de vida. Quer dizer, o imaginário da cidade, é um imaginário que vem conversando, muitas vezes, ao seu perfil físico, urbanístico, entendeu? Mas o Rio de Janeiro é uma cidade que... Eu sempre tive esse sonho de morar no Rio de Janeiro, desde os anos 50. Eu me lembro que, quando me formei em Paraná, em vez de gastar dinheiro com terno, com baile, com quadro, e o meu sonho foi para o Rio de Janeiro. Eu me lembro... Mas aí eu me dei conta que, como o imaginário do cinema é forte, eu acho que você chega numa cidade europeia ou americana, é como se você já tivesse estado lá. E eu disse, por que o cinema não tem que introduzir esse imaginário? Eu, quando eu cheguei no Rio de Janeiro, na Avenida Rio Branco, em Copacabana, no Museu de Singleta, enquanto eu vi o Chanchal das Calhocas, eu me sentia ali em casa, porque o cinema de nada já tinha passado. Daí a importância do museu, daí a importância, uma coisa que me aborou, e eu coloquei pela primeira vez o mapa, em Curitiba não mata sem matura, pela primeira vez as pessoas viram Curitiba. Muitas críticas desse cinema dos anos 60, que era do Zé Lanço, as estranhas, as pessoas nunca tinham visto a Curitiba. Que cinema é essa? Quer dizer, onde não é? E isso foi colocado pela primeira vez, em termos de ficção de cinema. O senhor fazia-me até filmes para o futuro que tem sempre hoje. Olha, eu estou com a minha agenda cinematográfica alocada até o ano 2001, viu? Eu estou terminando o projeto de Curitiba, o Velho de Curitiba com um filme de 70 minutos, e estou, vou começar dentro de talvez três meses, um filme que foi aprovado pela Lei do Mesedato em Brasília, um filme sobre o poeta Cruz de Sousa, poeta catarinense, que é o maior poeta negro da língua portuguesa, que este ano está fazendo 100 anos de sua morte. É um dos grandes poetes da história da literatura brasileira e portuguesa, e até hoje nunca foi realizado um filme, e é um filme de longa-metragem, um misto de documentário e ficção, com atores negros, atores negros do Rio de Janeiro, atores negros de Santa Catarina, inclusive os atores brancos, alguns aqui de Paraná e outros de Florianópolis. O filme vai se passar uma parte de Florianópolis, e a outra parte, no Rio de Janeiro, que ele morreu em uma cidade fronterista do Rio de Janeiro, onde ele foi citatado a sua tuberculose, com 36 anos de idade, e está enterrado, aliás, o fundador do simbolismo, é um poeta de uma estatura, e a própria comunidade negra desconhece a estatura, a genialidade deste poeta João da Cruz de Sousa. Outro projeto que eu já venho trabalhando dele há dois anos, é um projeto que eu venho apanhando há dez anos, que é a última senhora de livro do escritor austríaco Staffan Schweitzer, que é um escritor judeu, que é um suicídio no Brasil em 1942. Na semana seguinte ao Carnaval Carioca, de 1942, o suicídio tinha sessenta anos, e a mulher dele tinha trinta e três. É um duplo suicídio que, na época, causou uma comoção mundial, porque era o escritor que mais vendia livros no mundo naquela época, um homem que vendia três, quatro milhões de livros, como o C.B. Shelton vende hoje. E o meu filme é a última senhora de livro de Staffan Schweitzer. Staffan Schweitzer é conhecido de praticamente todos os telespectadores, é autor do Brasil e do país do futuro, uma expressão que se usa claramente na mídia, essa expressão foi criada por ele. É um filme que se passa do Domingo de Carnaval de 1942 até a segunda-feira seguinte, quando se suicida. É uma ficção, não é um misto de documentário de ficção, é uma pura ficção. Em 1992, quando se comemorou 50 anos da morte de Staffan Schweitzer, o Instituto Goethe e a ZDF, o canal por assinatura da Alemanha, da Suíça e da Áustria, me convidaram para fazer um documentário. Eu fiz um documentário de 43 minutos sobre o Staffan Schweitzer, as pessoas que conviveram, estamos hoje com 87, 88 anos, e conviveram macróbios, pessoas com alta lucidez, bonitas, e que me deram entrevistas fantásticas, e fomos investigar o imagético sobre como era o Rio de Janeiro e Petrópolis em 1946. Esse filme foi ao ar na Alemanha várias vezes, e foi ao ar aqui no Brasil também. Esse é um projeto, quer dizer, foi uma espécie de ensaio geral para esse projeto do Stefan Schweitzer, que chama-se Lost Schweitzer. O filme, posso falar em inglês, o Schweitzer perdido, com dois atores europeus, um ator americano que vai fazer o Watson Wells, é personagem no filme. Um outro projeto, que é o outro projeto que estou trabalhando, acabei de escrever um primeiro tratamento de roteiro, é um romance de um escritor paulista chamado Jantes e Velho Trevisente, chamado Ana Inveneza. Ana Inveneza é uma história insólita da mucama da mãe do Thomas Mann, da Julia Mann. A mãe do Thomas Mann era brasileira, a Julia Mann. E ela, quando o pai dela, por razões que não pode agora discutir, foi embora para a Alemanha, em meados do século passado, moviu para a Alemanha uma negra, uma negra Ana. E essa Ana foi no cama da mãe do Thomas Mann. Ela conheceu o Thomas Mann. E o livro é essa história, desta negra, que é uma escrava, que tinha vindo da África e que acabou sendo exilada pela segunda vez. Eu tenho me preocupado, e eu vejo por esse pequeno pacote de filmes, e falando dos filmes dos índios, e falando dos imigrantes polacos, e falando dos alemães. Uma coisa que sempre me causou espécie, e que é um tema não analisado pelo cinema brasileiro, não focalizável, um processo que eu saquei pela literatura brasileira, é a dor do exílio. Eu sou filho de imigrantes. Eu sempre senti na pele a dor do exílio da minha mãe, do meu pai, da minha avó. E essa dor do exílio é uma coisa que o imaginário brasileiro, a estética brasileira, raras vezes se tratou. E esse pequeno pacote, numa parte da minha obra, é uma coisa que eu não pensei antes, assim, de afastar na sua. E também me dando conta que eu investia uma estética, um tipo de poesia, nessa negação arte, dessa dor, que é vindo para um país chamado que você nunca vai voltar mais. E a história da Alemanha é uma história de um bom presídio. É uma mulher arrancada das suas origens da África, e depois levada para a Alemanha, e as pessoas olhavam o meu, na boca, e passavam nela, pensando que ela era pintada de preto, foi parar num circo. É uma história incrível, e a história é, em parte, verdadeira. Esse é o meu projeto para fazer, depois que eu fiz o nosso slide. Quer dizer, eu estou, até 2001, completamente mortado. O ano permanece muito bem a participação, por exemplo. Criando tudo o ciclo da Alemanha, não é verdade? Memória Paranaense, um projeto da Fundação Inepar. Música 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 Música